Olá, boa tarde a todos. Eu sou Regina Azevedo, analista do Sebrae Tocantins e estou de volta para esse momento de troca de conhecimento com vocês, depois desse feriado gostoso, onde todos podemos descansar, né? Vamos então a esse momento de troca de conhecimentos e hoje o nosso convidado especial é Tiago Chaves, professor universitário, consultor do Sebrae, autor de livros, ele é autor do Guia Prático para Negócios de Impacto Social. Muito obrigada pela sua companhia que chega aqui ao nosso canal no Instagram e logo mais a gente vai poder bater um papo muito legal com Tiago Chaves. Nosso papo de hoje é como empreender socialmente em tempos de Covid-19. O que é empreendedorismo social? Como ir além do lucro? Que tipo de ações aumentam o impacto e os benefícios sociais? Tudo isso? A gente vai conversar e quem vai responder para a gente complementar esse conhecimento nessa área é o Tiago, que já está conosco aqui, já vamos trazê-lo para dividir tela com a gente e dar boa noite a vocês. Enquanto ele não chega, a gente já coloca aqui também os telefones para você entrar em contato com o Sebrae ou mandar aqui no chat as suas perguntas. Olá. Oi, Tiago. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Que maravilha. Excelente, seja muito bem-vindo. Eu só complemento aqui passando os nossos telefones de contato pelos canais de atendimento do Sebrae, que é atendimento gratuito. Então anota aí o nosso WhatsApp para o Tira Dúvidas Sebrae, é o 9971-2198-0800-570-0800, que é o telefone para você ligar. E no mais, manda sua perguntinha para a gente e me ajude a extrair todas as informações interessantes do Tiago, que vai estar com a gente agora pelos próximos minutos. Ok? Muito bem-vindo, Tiago. Para a gente começar esse bate-papo gostoso, eu acho que é muito relevante a gente deixar bem claro para todo mundo o que a gente pode considerar como empreendedorismo social. Perfeito. Queria primeiro, antes de responder a tua pergunta, agradecer o convite do Sebrae Tocantins, agradecer a oportunidade de estar aqui de forma online para poder compartilhar conhecimento no momento que muitos estão em casa, muitos estão em quarentena. Eu tenho uma caminhada muito bacana também dentro do Sebrae, dentro do consultoria, já não tive a oportunidade de estar em Tocantins, mas fico feliz de estar virtualmente. Já participei de muitas capacitações em Brasília, onde tinha pessoas de Tocantins, inclusive pessoas aí do Sebrae de vocês. Então, falar de empreendedorismo social nesse momento de crise, do ponto de vista de saúde e do ponto de vista também da crise econômica que nos coloca aí à frente para sermos criativos, eu falaria que empreender socialmente vira realmente uma regra nesse momento onde o país precisa de pessoas que fomentem e planejem os seus negócios com o olhar social. Então, não é dizer que um é certo, o outro é errado, o que você faria antigamente estava totalmente contra o empreendedorismo social. O empreendedorismo social, a forma mais exata de poder compreendê-lo é dizer que é uma empresa tradicional, naturalmente, que já visa lucro, mas que tem o seu olhar, o seu objetivo, a sua razão social, como toda boa empresa que lá se encontra no contrato social uma razão social de existência, que ela tenha essa visão voltada ao impacto social aonde ela esteja, principalmente na comunidade onde ela está inserida. Por isso a gente fala, e o Sebrae tem isso na veia, para os pequenos negócios. O pequeno negócio tem um papel fundamental, que é fazer com que você resolva a dor daquele teu cliente que está ao teu redor, que está naquela comunidade XYZ, o bairro aí da sua cidade. Então, eu acredito muito que o empreendedorismo social é uma ferramenta para que, nesse momento de COVID, a gente possa planejar a nossa organização com esse olhar social. E, além disso, não podemos esquecer que também entra no escopo, até da definição do próprio Sebrae, o olhar ambiental. Há uma falhazinha na internet do Thiago, mas eu tenho certeza que ele volta rapidinho. Voltou, Thiago. Pode continuar. Nada vale eu fazer uma interferência, uma intervenção, do ponto de vista de um produto ou de um serviço voltado ao social, se eu também não tomar cuidado com evitar o impacto ambiental, que muitas vezes empresas acabam deixando de lado. Então, é fundamental que você tenha essa visão. Eu vou deixar mais para perguntas e, aos poucos, eu vou colocando ideias aí também sobre esse olhar do empreendedorismo social que precisamos ter, principalmente nesse momento de coronavírus. Certo. Por enquanto, ainda não visualizo nenhuma pergunta, estou dando uma passada aqui. Não, não chegou nenhuma. Então, quem tiver perguntas, alguma dúvida, já vai colocando. Então, eu queria agora, só para fixar bem mesmo, que você diferenciasse o que seria, então, essa atuação no empreendedorismo social e também a atuação de ONGs, por exemplo, que nem tem fim lucrativo. Isso quer dizer que a minha empresa, que tem fim lucrativo, pode, sim, então, fazer o empreendedorismo social, né? Não tem nada a ver com ONGs, então. Eu costumo falar que a gente tem o empreendedorismo social como a junção de duas palavras. A definição de empreendedorismo, a gente tem muito claro, o próprio Sebrae é o expert nisso. Vários cursos do Sebrae ensinam ou fomentam o empreendedorismo. Então, empreender, eu definiria, talvez, com um exemplo que me vem à cabeça agora, do Bill Gates. Se a gente for pegar o exemplo, o Bill Gates foi um grande empreendedor. Através da Microsoft, fez um software, desenvolveu um plano de estratégia que fez com que chegasse o que é a Microsoft hoje. Então, essa é a palavra empreender e a gente bota o Bill Gates embaixo dela. Do meu lado direito, eu teria a palavra social. A palavra social, sociologicamente, ela tem várias definições, até do ponto de vista da rede social, né? A própria palavra, a rede, se adapta da palavra social para se adjetivar dela. Contudo, se a gente for buscar na entrelinha, a palavra social é ter um olhar de sociabilidade, onde a sociedade consegue se conceber de forma empática para todas as suas problematizações. Então, quando você fala do social, a gente fala de todas as demandas de política pública, por que não, ou de ações que uma sociedade precisa para ela avançar. E daí eu colocaria uma pessoa embaixo dessa palavra social, que representa muito isso, com aquele olhar caridoso, aquele olhar social e cultural também, da essência da palavra social, que seria, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa, ela tinha um olhar altruísta, um olhar que era avançado para o seu tempo. Quem tiver a oportunidade, veja o filme da Madre Teresa. Então, nesse paradigma de divisão da palavra empreender e da palavra social, se eu juntar essas duas pessoas, vamos supor que eu juntasse aí toda a criatividade, todo o cérebro do Bill Gates, com toda a sua capacidade de trabalho, também com o olhar altruísta da Madre Teresa de Calcutá, com toda a sua competência e sua habilidade para o social, eu estaria aí falando de uma mistura, uma simbiose, um único ser que tivesse esse olhar para empreender. E daí, para responder a tua pergunta, eu diria que a ONG, ela faz o social, só que muitas vezes ela deixa de lado o lado empreendedor, porque muitas vezes ela fica dependendo exclusivamente de doações. Mas quando a torneira fecha, as doações não vêm mais, acaba o impacto social. Então, a proposta até dos caras expertos nesse tema, que é o Mohamed Yunus, que foi o Prêmio Nobel da Paz, um dos poucos economistas que ganhou esse prêmio, o Mohamed Yunus falava que quando você impacta socialmente, a ONG tem um recurso limitado, o dinheiro que vai não volta. Num negócio tradicional que tem a sua visão para o empreendedorismo social, com lucro reinvestido, o dinheiro vai e retorna. Então, aí você tem o diferencial e o potencial empreendedor das empresas atuais de poder potencializar e fazer com que o seu negócio tenha um olhar social, tenha a sua verdadeira razão social que está lá escrito no teu contrato social para fazer algo com propósito. Daí por isso que a gente tem muitos negócios de impacto social espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que são exemplos. Eu diria, por exemplo, o Banco Palmas, que é um exemplo. A gente teria o caso ali do Doutor Saúde em São Paulo e N casos, Carteiro Amigo e vários outros que são exemplos de negócios de impacto social que visam o lucro, mas tem esse porjamento. Eles não esquecem a Madre Tereza Calcutá. A Madre Tereza é sócia deles. Então, tem esse olhar. É um modelo altamente sustentável, que é bem bacana. Eu vou só responder um questionamento aqui da Andréia. Ela pergunta se essa live vai ficar disponível. Vai sim, Andréia. A partir de amanhã, a live vai estar disponível no IGTV, aqui do Sebrae. Vai estar também no Facebook e no YouTube. Sempre procura lá, Sebrae Tocantins, que você vai encontrar. Tá bom? Vou dar uma passada aqui para ver se chegou mais alguma perguntinha. Ainda não. Então, eu vou só te pedir para você entrar um pouco mais nesses exemplos, que está muito curioso. Você citou alguns. Mas eu vou te pedir para ir um pouquinho além. Explica para a gente o que eles fizeram de legal e também traz um pouquinho para essa visão do pequeno negócio. Porque muitas vezes o pequeno negócio tem recursos tão limitados que ele acha que não está na hora ainda de fazer isso. Ah, vou esperar crescer um pouquinho mais o negócio para poder investir. Mas dá exemplos para a gente assim da sua vivência do que isso pode ser real para o pequeno negócio. Muito bacana. Boa pergunta até para fazer sentido a quem está nos assistindo, que está aí no Tocantins, outras pessoas do Brasil todo que nos assistem agora e tem o seu negócio já tradicional. A gente não quer colocar em caixinhas dizendo o que é e o que não é negócio de impacto social. Muitas vezes a gente se questiona dizendo muito do ponto de vista estratégico quando você vai montar a sua empresa. Eu vou dar um exemplo. Uma padaria. Ela vai vender pão. É um negócio tradicional. Agora, se você tem o teu anseio, a tua empresa busca nesse momento rediferenciar o teu modelo de negócio, e modificar para que ele realmente gere impacto social, eu diria que o ponto-chave disso tudo é você partir daquilo que mais te incomoda na sociedade. Pena que agora aqui eu não estou podendo mostrar slides, mas eu em palestras coloco fotos e já fiz workshops até capacitando pessoas aí do próprio Sebrae, que são multiplicadores de projetos. E a gente vê. E é muito bacana quando você reúne as pessoas na sala para simular modelos de negócios, através de ferramentas que a gente tem para isso. E a gente vai primeiro no mapa da empatia, que é aquilo que mais te causa dor ao sair da porta para fora. E daí a pergunta que eu faço para você que está me assistindo agora é aquilo que você enxerga em nível de sociedade, no social, aquilo que mais te comove do ponto de vista social. Uns vão dizer que é, por exemplo, a fome. Outros vão dizer que é a violência. Outros vão dizer que é a saúde. Outros vão dizer que é a educação. Outros vão dizer que é a falta de renda, que se incomoda as pessoas não terem renda. Então, esse é um aspecto primordial para que a gente possa partir para o nosso modelo de negócio. A partir do momento que eu entendo a minha dor e tenho empatia com a dor do próximo, eu começo a planejar a minha empresa. Eu vou buscar um exemplo, que é o Projeto Cies. E eu falo projeto porque ele virou negócio social, mas no começo era apenas um projeto. A gente não pode mostrar imagens aqui, mas fica para que você crie a curiosidade e após esse live, vá até o Google e digite Projeto Cies ou Carreta Cies. O Carreta Cies foi desenvolvido e já que a gente está nesse momento de saúde pública, onde a demanda para a saúde pública é latente, as pessoas estão vendo o quão fraco é o nosso sistema. Ao mesmo tempo que o nosso sistema de saúde é forte e teve resistências, para uma pandemia, a gente se torna fraco, a gente se torna irrelevante porque não tem leite suficiente, não tem condições suficientes de atendimento. E daí, nesse patamar, eu diria que o Projeto Cies começou lá na década de 90 com um médico, e daí é legal para você ver, o médico, ele fala no vídeo, ele não é um médico simplesmente para atender mais um paciente, senão ele ficaria lá no Sírio-Libanês, onde ele atendia, ou atendia até no SUS, atendimento que ele fazia. Ele queria fazer uma medicina que fosse ao encontro de compreender a dor daquele cliente. E aquele cliente, no bom sentido, nós empreendedores falamos cliente, o paciente para o médico era aquele cara que não conseguia alcançar o sistema de saúde, muitas vezes levava cinco meses, seis meses para fazer um exame, muitas vezes não conseguia ir até o centro da cidade onde tinha os aparelhos melhores para fazer aquelas consultas. E ele planejou isso na década de 90, uma carreta, que era uma carreta social, do ponto de vista que colocava médicos lá dentro com aparelhos ultramodernos que faziam os exames e emitiam aí o laudo, emitiam a informação com a consulta médica. Percebam que esse projeto começou com uma ONG, dependendo de doações e dependendo de empresas, fazendo patrocínio para que tivesse a logo envolvida e tal. Só que o fundador, o Márcio, o doutor Márcio, ele percebeu que não era só isso que ele queria, ele queria que essas carretas percorressem o Brasil. E para percorrer o Brasil, ele precisaria de algo sustentável financeiramente. Então, ele começou a cobrar as consultas, mas uma consulta que valeria muito mais a pena a pessoa pagar o exame, mesmo a pessoa da baixa renda pagando o exame e fazendo o exame na hora, do que esperar, por exemplo, seis meses, e a gente sabe que tem exames. Se você espera quatro meses, cinco meses, pode ir até a óbito, a pessoa. Então, perceba a empatia desse médico de perceber que ele não queria ser simplesmente um médico de um hospital que ele saía da residência e tocaria a vida lá no sírio-libanês. Ele poderia continuar tocando a vida lá no sírio-libanês, mas ele poderia ser um médico com mais humanidade e valor no sentido de perceber que a dor da medicina também teria que ir ao encontro daquelas comunidades mais necessitadas. E daí você vê que esse papel do médico eu poderia colocar em qualquer papel do empreendedor. Aquele empreendedor que sente uma vontade no seu coração de querer impulsionar o negócio. Por exemplo, na área da costura, eu tive vivência aí no Nordeste, não em Tocantins, mas no Nordeste, visitando aí Maceió, Bahia, estados onde a economia do artesanato é muito forte e a gente percebeu empreendedores que poderiam começar a incentivar com que mulheres que não estavam acostumadas com a rotina de começar a fazer artesanato para vender para fora ou até para importar, começassem a fazer pequenos nichos e pequenos núcleos organizados que não seriam mais somente vendas para aquela comunidade, mas sim para importar, exportar, e começar a organizar como pequenas artesãs um sistema de economia solidária que pudesse ser vendido para o país todo. Então, eu dou exemplos assim que mostram o que a gente tem na essência ver aquilo que mais nos impacta socialmente, que nos causa motivação e fazer aquilo com uma entrega social. E daí a entrega social que a gente pode colocar três pontos fundamentais nos negócios de impacto social, um deles é atender à base da pirâmide, são aqueles que mais precisam, aqueles que estão na base da pirâmide que precisam desse apoio. Da pirâmide social que você fala, né? Da pirâmide social, é na base da pirâmide social, classe C, D e E. Perfeito. Ou se não, poderíamos também falar de negócios de impacto social que atendem classe A e B, mas que conseguem fazer um valor diferenciado. Diferenciado. Por exemplo, tem um hospital que depois, até quem puder assistir esse documentário, abre aspas, quem se importa o nome do documentário, está lá no YouTube disponível para todo mundo ver. Tem um, lá nesse documentário mostra um negócio social que é um banco dos olhos que fazia cirurgia de catarata para as pessoas que mais precisavam. Só que ela atendia também pessoas da classe A e B, porque a catarata não escolhe raça, não escolhe renda. Na verdade, a catarata é uma doença degenerativa que dá devido à idade. Então, aquele hospital conseguiu fazer um sistema que cobrava das pessoas com mais renda um valor e cobrava muito menos das pessoas que tinham menos renda. Então, esse multivalores de cobrança fazia com que aquele negócio se tornasse um negócio sustentável, e ao mesmo tempo atendesse as comunidades mais carentes das regiões vulneráveis ali de Bangladesh. Esse hospital, eu esqueci o nome agora porque o nome é em bangalês, então o nome é bem complicado de citar, mas lá no documentário tem esse hospital nos olhos. Agora, voltando à tua pergunta, eu disse que o hospital de eu escolher qual é a minha pedra no sapato, aquilo que mais me incomoda socialmente e começar a modificar o meu modelo de negócio. E daí, eu volto a um modelo tradicional de negócio, por exemplo, a gente vê na educação, a gente vê muitas escolas que é um modelo tradicional, o empreendedor, o dono de uma escola, mas ele pode, a partir do momento que ele compreende que a educação é um valor social e que ela precisa chegar à maioria das comunidades, chegar de forma intensa, a gente pode falar, por exemplo, de uma escola que trabalha a educação de forma tradicional, começar a utilizar talvez um aplicativo voltado às pequenas comunidades para levar aulas online, então inserir socialmente essas comunidades até com bolsa de valor reduzido, então a gente parte de uma responsabilidade social que muitas vezes antes era na década de 80 era só gerar emprego ou no final do ano eu doar tantas cestas básicas ou o dono da empresa se vestir de Papai Noel e começar a distribuir presentes. A gente tem que partir do ponto que a responsabilidade social pode muito mais, por isso que há uma distinção entre empreendedorismo social e responsabilidade social que parou essa responsabilidade social muito lá na década de 90 que era essa responsabilidade e ninguém critica isso, pessoal, eu coloco isso como um diferencial, é muito bom a gente doar cestas básicas no final do ano ou nesse momento onde a Covid apareceu e criou pessoas com mais necessidade ainda de ter, gerou pessoas com mais necessidade, agora do ponto de vista de impacto social eu diria que a gente pode ir muito mais além é gerando com que eu tenha a oportunidade de ofertar serviços ou produtos que vão tornar aquela pessoa digna de valores sociais e daí a gente entra no aspecto até da dignidade por exemplo como saúde saneamento básico educação não violência moradia a gente tem um grave problema no Brasil inteiro de moradias irregulares então por que não um engenheiro se você é engenheiro e está me ouvindo você tem uma construtora por que não você montar uma construtora social e daí eu te dou vários exemplos quem quiser eu não vou poder exemplificar aqui para a gente também aproveitar bem o tempo mas a gente tem o exemplo do moradigna que é um exemplo muito bacana lá de São Paulo então você arroba moradigna vai atrás aí pega mais informações a gente tem o exemplo do Vivendas que também é em São Paulo que fez um trabalho essencial que é dar dignidade às pessoas através do lar muitas vezes se a pessoa tem um barraquinho mas aquilo não é vivenciado na favela como um lar da pessoa com certeza ela não vai trabalhar bem no dia seguinte então vejam a bola de neve o impacto social disso você não está dando moradia para a pessoa você está dando um lar através de uma reforma através de uma construção social fazendo com que a pessoa tenha uma dignidade e automaticamente ao momento que você resgata a dignidade dessa pessoa você consegue garantir com que ela tenha mais saúde física saúde mental e vá trabalhar com mais felicidade a partir do momento que essa pessoa tem mais felicidade no trabalho ela pode até ganhar um aumento ou realmente fazer aquele trabalho como ela precisaria ser feito então você consegue gerar aí um efeito cadeia positiva de impacto social através de uma mensuração e daí tem institutos que mensuram isso dos negócios de impacto social que torna relevante relevante aquele teu papel social o porquê você abriu um negócio de impacto social você consegue aumentar muito o desempenho eu dei um exemplo mas aí fica a sugestão para quem está nos assistindo de ir atrás e buscar aí as sugestões que eu estou dando de insights para você empreender socialmente a gente tem como dividir essa questão do empreendedorismo social em áreas e se sim quais seriam essas áreas tomei uma aguinha aqui como a responder essa tua pergunta para ser de forma mais objetiva tem um autor canadense que ele tem uma frase muito interessante ele fala que negócio de impacto social não é um adjetivo e sim um verbo então a partir do momento que eu tenho a ação e o verbo nos posiciona fazer realizar executar a partir do momento que eu coloco essa meta na minha organização de que eu quero fazer algo que tem uma relevância social e que tem que ser algo além por isso que eu provoco e eu falo de forma um pouco jocosa mas não é para recriminar mas para dizer assim eu não posso me reduzir a entregar cestas básicas somente no final do ano eu tenho que pensar algo que vai realmente tem a ver com a minha atividade essencial o meu core business a minha atividade essencial da minha empresa aquilo que eu faça com o valor de entrega que eu entregue valor para a sociedade então você que é empreendedor que tem já recebido consultorias do SEBRAE e tem aí apoio você vê por exemplo o caso tem vários programas do SEBRAE que dão apoio ao empreendedor tradicional e isso é muito importante você tem que ter a preocupação com o marketing com as finanças com o teu desenvolvimento do teu negócio mas o meu chamado aqui é que a gente tem essa provocação para ver o que que dá match qual é o meu propósito de vida aquilo que mais me causa a vontade de querer colaborar com aquele meu espírito empreendedor e automaticamente eu consiga conciliar essas duas coisas e potencializar para que eu atinja um objetivo social relevante um objetivo social daquilo que a minha empresa foi provocada a realizar então eu vejo que quando se me perguntar quais são os campos dos negócios de impacto social eu respondo pontualmente são todos todos aqueles que nos aguçam resolver a sociedade os problemas que a gente enfrenta agora não claro que eu poderia botar uma vírgula ou um ponto de asterisco seria dizer que não poderíamos considerar uma empresa armamentista que gera que faz armas por exemplo um negócio de impacto social então a gente começa a ter pontos que nos revelam ou talvez por exemplo uma empresa tabagista dificilmente uma empresa tabagista pode ser considerada um negócio de impacto social elas tentam amenizar fazendo ações de melhoria de vida dos funcionários de comunidades mas é só para amenizar mas daí isso é responsabilidade social responsabilidade social verdade eu gosto de diferenciar o que é responsabilidade social do que é empreendedorismo social então é verdade que o produto em si não ajuda o empreendedorismo social é quando o produto ou o serviço ajudam a sociedade e daí a gente cai numa problemática que todos sabem o cigarro é comprovadíssimo que faz mal à saúde então isso é um ponto a ser percebido como dificilmente essa empresa pode ser um negócio de impacto social eu peço desculpas porque aqui em casa eu tenho só quatro cachorros e eu acho que vocês estão percebendo isso não, não não alguma coisa irritou eles ali agora comenta para a gente o seguinte quem está querendo começar um projeto de empreendedorismo social como deve iniciar esse trabalho o que seria um passo a passo bacana ótima pergunta eu vou já fazer até um jabá aqui claro que vale a pena assim a gente foi um trabalho que eu fiz junto com a professora Laís a gente escreveu um livro baseado nas nossas dores eu como professor universitário eu percebi a dor daquele cara que atendia no Sebrae e também do aluno que estava naquela fase da da disrupção criativa onde ele queria criar um modelo de negócio e a gente daí tem que dar uma salva de palmas para essa juventude e para essas pessoas que estão eu vejo na sala de aula como professor o quanto a gente tem uma geração que quer fazer o bem quer mudar quer ser mais colaborativo quer desbravar então a gente percebe o quanto é bacana ver nesses jovens essa vontade e ao mesmo tempo percebendo essas dores e daí eu me coloco como um ativista dos negócios de impacto social e percebendo isso a gente criou um livro chamado guia prático para negócios de impacto social esse livro ele se baseou justamente nas dores desses consultores desses empreendedores que queriam ter um passo a passo um beabá de como empreender socialmente como o nosso tempo é curto eu faço eu faço aqui a dica que se você tiver condições também pode mandar um whatsapp para mim eu posso compartilhar também textos mas se puder compra o livro a editora na realidade é uma editora que ela que precifica até o livro eu acho o livro podia ser um pouquinho mais barato mas é questões da editora a gente vende os direitos autorais para elas e o livro tem em formato online se eu não me engano na Amazon está por 21 22 reais foi o preço que eu vi recentemente eu ganho 0,1% do livro quem ganha com o livro é a editora mas é fundamental que foi um trabalho que a gente fez justamente para eu vou escrever o nome do livro ali para vocês foi um trabalho que a gente fez para dar o passo a passo para aquele empreendedor possa começar o seu negócio e ali tem por exemplo um manual que faz perguntas e tem como fosse uma 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 planilha que você vai colocando as pontuações e diz o quanto o teu negócio já está a passo de se transformar ou não num negócio de impacto social o quanto ele pode se aprimorar o quanto ele precisa se adequar para de fato virar um negócio de impacto social então é bem interessante quem puder até o próprio teste eu posso compartilhar eu vou colocar aqui o nome do livro e vou colocar também o meu whatsapp também pode mandar mensagem perfeito enquanto você vai colocando eu vou até fazer trazer aqui um questionamento do estúdio G de Jesus a pessoa coloca assim como manter um empreendimento cada dia o comércio sofre mais principalmente o da beleza as pessoas sumiram com essa colocação dela eu tenho aqui um jabá também como você colocou na verdade ele é um jabá uma contribuição valiosa olha só fique atento a nossa live de amanhã ela é direcionada ao segmento da beleza e a gente vai estar falando justamente como dar a volta por cima está feito o convite já para a live de amanhã no mesmo horário seis horas da noite é engraçado eu estou com o carregador ligado e ele me deu o aviso aqui de minha bateria fraca se acabar gente vocês vão me perdoando mas eu queria te perguntar aqui uma coisa com essa colocação do estúdio G o que você traz assim de exemplo de empreendedorismo por exemplo na área da beleza tem o que fazer não tem? boa pergunta boa pergunta eu vou trazer um exemplo prático eu participei da maratona dos negócios de impacto social no Rio de Janeiro em 2012 então é um exemplo prático e nada atual já em 2012 tinha pessoas pensando isso se todos que trabalham com serviço de beleza estivessem pensando isso ia chegar ao covid a gente não estaria tão mal das pernas porque eu vou dar um exemplo na favela da Rocinha a gente vê que é uma favela enorme tem muitos é uma cidade eu moro em Florianópolis em Santa Catarina tem 500 mil habitantes favela da Rocinha acredito que tem mais de um milhão de habitantes não sei tem que checar os dados ali mas é populosa ali você tem uma densidade gigantesca de pessoas que precisam empreender para sobrevivência empreendedorismo de sobrevivência e muitos delas são manicures que saem da Rocinha e vão para o salão de beleza todos os dias para empreender e eu falo que a manicure empreende porque ela não ganha ela não é dona do salão mas ela tem que fazer uma parceria com o salão o salão fica com 50% a manicure fica com os outros 50% tem salões que até 70% a manicure fica com 30% enfim estou colocando aqui porque o salão oferece o cliente para essa manicure teve um cidadão lá da Rocinha um empreendedor que porque todas essas mulheres fazem isso todos os dias eu não posso inventar um aplicativo que facilite com que eu quebre esse 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 custo de transição de transação que seria o salão de beleza e faça a conexão dessa mulher com o com o cliente que precisa a mulher que precisa da unha da escova etc e daí eles inventaram um aplicativo que era como fosse o Uber da beleza que quebrava barreiras e você vê o Uber quão disruptivo foi no acesso das pessoas à mobilidade e daí percebam que você fazendo isso as mulheres começaram a como fosse um sistema de iFood você pede a comida em casa você acessava o teu iFood mas tinha ali as manicures sendo avaliadas então a questão de segurança para quem estava pegando o serviço então você tinha as manicures por níveis de avaliação e você contratava ela para ela ir na tua casa ou por exemplo prédios da zona sul do Rio de Janeiro começaram a contratar essas empreendedoras manicures para sair da Rocinha e ir no prédio fazer a manicure no horário X que o síndico reservava naquele espaço built no espaço beleza do prédio então perceba quão criativo pode ser comodidades cria comodidades e daí a famosa frase da crise a gente pode fazer uma oportunidade ou do limão a gente pode fazer uma limonada é utilizar através dessa perspectiva talvez aí o momento que você tem um salão de beleza partir para o online partir para a quebra das barreiras físicas e daí talvez por que não você buscar isso através desse do aplicativo através de uma ferramenta muitas delas já existem mas também você pode criar e daí a minha sugestão os negócios de impacto social saiu agora recentemente quem puder entrar no site do PIPA 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 na realidade fala PIPA PIPA.org.br tem um relatório de negócios de impacto social muito bacana que mostra de fato o desenvolvimento desses negócios no Brasil e muitos deles eu não vou lembrar agora a percentagem exata mas acredito que é acima de 45% já são negócios voltados à internet então os negócios de impacto social tem por sua natureza disruptiva o nascimento o seu nascedor já é na internet e para o espaço de beleza porque não começar a quebrar essa barreira do salão e você começar a oferecer o teu serviço no Instagram ou se não no WhatsApp e depois no aplicativo aí talvez seja uma saída estão as dores que estarão sendo solucionadas dos dois lados de quem oferece o serviço de quem busca o serviço então olha só a Lu Neves ela pergunta assim de que maneira você acha que a sociedade vai exigir e cobrar das empresas um posicionamento social a partir de agora boa pergunta a Lu eu conheço na realidade aqui de Florianópolis minha seguidora e amiga gostaria da tua pergunta Lu obrigado muito bacana essa tua pergunta porque nos remete a um momento que eu falo e estou argumentando muito sobre isso que é que a gente vai viver um mundo pós-covid nada vai ser igual ao que foi a gente vai ter um mundo antes covid um mundo pós-covid e eu acredito que as empresas a partir do momento que elas têm esse posicionamento social daí eu não falo mais só do aspecto de empreender com produto ou com serviço mas ter uma preocupação ambiental social cultural e econômica também do seu impacto econômico de uma empresa para não demitir por exemplo funcionários no momento de crise segurar esses funcionários como uma prova de que aqueles funcionários vestem a camisa da tua empresa e precisam ficar do teu lado nesse momento da dor talvez o funcionário seria igual um casamento na alegria e na tristeza por que não eu manter esse apoio agora para esse funcionário no lado ambiental eu vejo que as empresas vão começar a se preocupar já tivemos tragédias muito piores do ponto de vista ambiental que não foi só a covid como o caso de Brumadinho o caso da Vale do Rio Doce que começou a se preocupar com esse aspecto ambiental e começou também a dar medo em outras organizações e não o medo do ponto de vista de medo de ser coercitivo mas de começar a se preocupar eu vejo que a sociedade vai se tornar nesse futuro próximo uma sociedade mais colaborativa e daí a colaboração do ponto de vista de ferramentas e produtos que tenham aí o seu olhar de preocupação para ser dividido a sociedade como um ente que chancele que valide que realmente diga o que é negócio que pensa com o propósito que pensa com o social que pensa na sociedade dos negócios que não pensam assim então acho que a sociedade ela vai ficar muito mais julgadora do ponto de vista positivo de ter realmente uma validação e daí a internet é a nossa grande ferramenta a internet potencializa com que a gente possa exprimir as nossas opiniões possa dar um segmento colaborativo nisso muito obrigado pela tua pergunta excelente agora uma pergunta do E Montenegro Tiago como transformar um projeto social em negócio social e dá um exemplo para a gente se você já conhecer algum legal legal E Montenegro a tua pergunta é muito aquilo que eu falei no começo da live eu não sei se estavas aqui conosco no começo que eu citei o caso do desculpa da Amada Tereza de Calcutá e do Bill Gates um projeto social pena que eu não posso mostrar um slide aqui para vocês talvez se eu conseguir achar aqui na página do meu livro mas eu não vou conseguir achar rápido eu tenho um tem um acho que eu vou conseguir aqui para te mostrar enfim eu vou explicar se você mostrar ele vai aparecer em espelho verdade vai ficar viradinho vai virar direito mas respondendo a tua pergunta um projeto social ele tem como todo projeto começo meio e fim e o projeto social ele é muito validado é muito bacana a gente por exemplo hoje no meu instagram se você for olhar lá eu estou apoiando um projeto que é para conseguir cestas básicas para uma comunidade vulnerável economicamente aqui de Florianópolis que é um grupo da UDESC que está fazendo esse movimento é um projeto começo meio e fim a função é arrecadar tantas cestas básicas da noite para o dia 24 horas pontual e eu vou lá e resolvo uma demanda quando eu falo de negócio eu falo de algo que perdura que continue que realmente tem uma relevância de que não seja somente um projeto pontual que ele tem uma continuidade e daí uma diferença e como transformar a tua pergunta eu diria que o primeiro ponto para você transformar o projeto social em um negócio social parte do C do capital os negócios de impacto social tem cinco C's um dos C's é o C de capital um negócio só vai ser um negócio se ele tiver capital recorrente e a sustentabilidade financeira é fundamental no negócio e para você ter sustentabilidade financeira você precisa vender e daí muitas ONGs começaram a ter essa percepção muitas ONGs na área social que trabalhavam por exemplo com comércio justo com economia social que seria aí a economia solidária começaram a perceber que precisariam vender os seus negócios os seus produtos para dar continuidade e ter rentabilidade para mantê-los de pé então eu vejo que o fundamento principal para transformar um impacto social uma ONG por exemplo um negócio de impacto é você ter recorrente a produção de um produto ou de um serviço que ele seja vendável daí muitas vezes as pessoas me perguntam tá Tiago e quando que é com criança a gente vê a questão das pessoas por exemplo uma APAI aí talvez em Tocantins você tem também tem APAI tem APAI no Brasil todo eu dou o exemplo da APAI como a APAI jamais pode virar um negócio de impacto social porque ele tem um problema que é que na realidade é um problema do ponto de vista social é resolver e ter uma educação especial para essas crianças né que são que são detectadas com síndrome de Down então a APAI faz um trabalho brilhante no mundo todo no Brasil todo agora esse trabalho só é feito com doações então é difícil a APAI se tornar sustentável ela precisa de doações recorrentes então a gente consegue diferenciar uma APAI por exemplo de um negócio de impacto social que seria o caso do Moradigna que vende um produto que é uma moradia através de reformas para que aquela pessoa possa ter o seu lar reabitado o seu lar digno e daí naquele exemplo que eu dei anteriormente então a gente consegue comparar diferenciações então tem que ver também o que é no seu negócio que pode se transformar tem negócios que não vão se transformar em negócio tem projetos sociais por exemplo voltado a pessoas com com problemas de drogas né com pessoas que são que estejam em comunidades terapêuticas é difícil você transformar aquilo num negócio social então tem demandas sociais que vão precisar do terceiro setor forte e eu digo que o terceiro setor tem que continuar a existir os negócios sociais não vem para para dizer que o negócio que os negócios sociais vem substituir o papel das ONGs as ONGs devem continuar mas os negócios são a grande ferramenta para poder avançar em produtos e serviços com propósito deixa eu ver as outras perguntas que estão sendo feitas ali até eu não estou conseguindo responder todas mas a gente vai vai conversando quem tiver também a live daqui a pouco termina pode mandar perguntas por inbox ótimo e olha só a Mireille Holanda ela coloca assim como iniciar um projeto social dentro de uma empresa a gente até já fez essa pergunta para você fica aqui já a primeira dica é o guia para negócios de impacto social que tem como autor Thiago Chaves está aí deixa eu ver se eu consigo essa é a primeira dica aqui dá para ver o livro isso melhorou fantástico assim ficou ótimo esse aqui é o livro que dá para a gente poder depois acessar quem tiver aí excelente muito bom agora outra mais um a Mireille pode até ouvir um pouquinho mais a live desde o início tem muitas dicas aí ao longo desse bate-papo que vai dando uma ideia do que é e como isso pode ser implementado e você já vai tendo os insights assim para o seu negócio e eu gostaria que como já está adiantado os minutos correram rápido eu gostaria que você já desse assim fizesse um extrato do que seria então as dicas para fazer esse empreendedorismo social olha só assim dá para ver direitinho gostei eu estou colocando aqui uma página do meu livro que mostra muito o que é a essência do empreendedorismo social aquilo que eu falei no começo da live e respondendo as perguntas muitas perguntas tem já uma sinergia já com as próprias respostas que eu dei no começo da live mostra que a gente está conectado não só virtualmente mas energeticamente pensando que o empreendedorismo social ele é um projeto desse construto multidimensional onde eu tenho aí a capacidade de tolerar riscos tem a proatividade com inovação daí lembrem-se da inovação de você querer quebrar barreiras o exemplo do hospital dos olhos que eu dei o exemplo do doutor saúde o exemplo do carteiro amigo o exemplo do do moradigna o exemplo da do do app da saúde das das manicures que eu citei que é no caso como fosse um Uber da beleza então isso é fundamental em todo o negócio ser disruptivo ter um produto que faça uma disrupção e aí a gente tem a diferença da ONG a ONG muitas vezes não consegue ter um produto ou um serviço porque ela atende uma demanda social que é latente uma demanda que às vezes o Estado não consegue dar conta e aquela ONG faz que é o caso de drogados é o caso de pessoas que tem alguma síndrome como a síndrome de Dow então são negócios que dificilmente você consegue transformar agora por exemplo eu lembrei do caso da síndrome de Dow e daí eu vou voltar aqui pra mim que era uma mulher da APAI que trabalhava na APAI mas que ela queria ter um negócio de impacto social e daí eu posso também traduzir um outro exemplo que modifica o meu viés e quem tiver interesse coloca no Google e vai atrás que é um café em Blumenau Blumenau é uma cidade aqui em Santa Catarina que acontece ao Toberfest e em Blumenau tem um café que foi feito por uma empreendedora com esse olhar social que a causa que mais causava angústia nela era esse aspecto da APAI sempre precisar fazer bingo precisar fazer jantar dançante pra conseguir arrecadar dinheiro e daí ela pensou por que eu não faço um café down o café down que ela fez foi uma cafeteria onde as pessoas que trabalham nessa cafeteria eram pessoas que tem síndrome de down então desde a pessoa que faz o pão a pessoa que serve você no café a pessoa que trabalha na cafeteria obviamente não todos os funcionários tem síndrome de down o gerente e a própria dona não tem síndrome de down mas você percebe que ali ela consegue atingir dois objetivos com parte dos lucros que ela recebe dessa cafeteria ela entrega pra APAI da comunidade então a APAI recebe esse recurso outro empenho muitas das pessoas que passaram pela APAI pessoas que tem síndrome de down e são atestadas que tem potencialidade pra poder trabalhar determinados momentos do dia até porque a pessoa com síndrome ela vai ter limitações então e depende das limitações tem síndrome de down que é mais falante tem uns que são mais introvertidos extrovertidos como todo ser humano então eles fazem essa análise e colocam pessoas também a pessoa que tem síndrome de down poder ter uma renda então você faz uma inserção social e uma inclusão social então percebam esse olhar dessa empreendedora me fugiu agora o nome da empreendedora então assim eu peço que vocês coloquem lá no Google eu pessoalmente fui lá visitei eles foi muito bacana a experiência e você vê que é um negócio de impacto social que uma cafeteria todo mundo pode abrir você aí em Tocantins já deve ter ido em milhares de cafeterias mas numa cafeteria que é servida o pãozinho de queijo e o cafezinho pra uma pessoa que tem a síndrome de down provavelmente você não deve ter ido e com certeza isso faz com que você tenha um propósito atrás do café atrás do pão de queijo tem uma causa tem um negócio de impacto social e daí eu resumo muito bem aquela razão social que eu falei no começo da nossa live que é que você possa traduzir no teu propósito de vida empreendedor algo que vá realmente fazer e trazer uma solução para algo social para algum problema na sociedade que te incomoda esse que é o grande olhar daí eu volto aqui pra nossa pra nossa bolinha do empreendedorismo social então é ter aí o reconhecimento de uma oportunidade social ter uma virtude empreendedora então você precisa do empreendedorismo você precisa daquelas capacidades do Bill Gates que eu citei no começo da live você precisa ter capacidade de julgamento a capacidade de julgamento é você se policiar é você não fazer uma maquiagem social ou dizer quão bom eu sou só porque estou fazendo isso então a gente tem que ter esse cuidado ou uma maquiagem ambiental o termo em inglês é usado social washing ou green washing que seria a maquiagem muitos muitos empresários a gente vê por exemplo às vezes faz uma ação social só no final do ano que é o caso que eu falei aqui se veste de papai noel e vai dar a cesta básica na comunidade isso seria um social washing na minha opinião porque é uma ação muito pontual você empresário você empreendedor pode fazer muito mais e nesse momento você pode ir além agora você contra mostrar essa ação social não eu acredito que nesse momento existe dois tipos de mostrar existe quando é pontual e aquilo que eu não faço nunca fiz e agora eu vou lá e faço social wash que seria a maquiagem social agora claro tem empresas que fazem eu vou dar um exemplo talvez de uma responsabilidade social super bacana da Casas Bahia por exemplo ontem a Casas Bahia estava dando o dobro para quem doasse dinheiro para para Sandy Júnior no live da Sandy Júnior cada um real que a pessoa doasse as Casas Bahia falou que ia dobrar aquilo ali é uma ação muito bacana na Casas Bahia é uma responsabilidade social que ela pode fazer ela tem ela tem condições de fazer então palmas para a Casas Bahia ela tem que mostrar porque isso com certeza vai causar um engajamento também da Magazine Luiza vai causar um engajamento da da outra loja de departamentos então o legal é tu perceber que quando eu mostro também eu mostro que eu tiro um ecossistema colaborativo de estimulação então eu não sou contra o mostrar agora eu sou contra quando você nunca fez e agora quer mostrar e fazer fazer aquilo que talvez não está na tua capacidade se a Casas Bahia estivesse dizendo que ela doou 300 cestas básicas na proporção talvez seria muito pouco perante o que é a Casas Bahia agora ela fez uma ação realmente de peso uma ação que teve relevância então eu vejo que isso seria uma responsabilidade social que a gente fala hoje que é a responsabilidade social integrativa que é uma responsabilidade social com relevância com afinco e com responsabilidade realmente que não é só mostrar ou só dizer quão bom eu sou só por isso ou por aquilo excelente a gente pede que quem tem dúvidas mande sua pergunta aqui no chat ou inbox porque a gente vai atrás vamos tentar responder vamos tentar levar esclarecer essa sua dúvida lembrando que o nosso time de especialistas está preparado para te ajudar em qualquer assunto seja aqui aqui hoje a gente conta com a ajuda para falar de empreendedorismo social ajuda do querido professor Tiago Chaves eu gostaria que você já colocasse então suas considerações finais as suas dicas finais que o nosso tempo está acabando primeiro agradecer de coração gratidão por todos que nos assistiram pessoas aqui de Florianópolis com uma like compartilhada e também todos aí de Tocantins um estado que eu tenho muita vontade de conhecer eu sei que inclusive tem pessoas aqui de Florianópolis que são moradores daí já foram para aí dizem que é um estado maravilhoso tem amigos que já moraram aí e eu quero muito conhecer o estado de vocês e espero quando tiver a oportunidade de conhecer também compartilhar conhecimento pessoalmente a gente não pode nesse momento online também distanciar o abraço o olhar e o sorriso também é muito relevante nesse momento nesse pós-covid no pós-coronavírus então eu diria que agradeço imensamente o SEBRAE o convite de vocês a tua participação também como intermediador agradecer a tua participação foi muito bom as tuas perguntas o formato que a gente fez aqui de bate-bola e agradecer todo esse olhar que vocês como SEBRAE eu também fico muito orgulhoso do sistema SEBRAE que tem esse olhar quanto ao empreendedorismo e daí a mensagem final que eu diria para vocês é uma frase do Raul Seixas que diz que o sonho que se sonha só é apenas um sonho mas o sonho que se sonha junto se torna realidade eu vejo que muitos negócios de impacto social são provas de que sonhando junto a gente consegue resolver uma demanda social e muitas das ficções sociais que a gente vê no mundo como fome como educação como moradia para todos podem de fato se extinguir e virar ficção realmente e não ter mais no nosso dia a dia então eu acredito muito que sonhando junto você pode arregaçar as mangas e empreender socialmente fazendo com que as pessoas tenham aí um propósito do porquê empreender e de como surpreender em momentos de coronavírus eu acho que isso é a mensagem e a gratidão de todos que nos assistiram até agora excelente muito obrigado professor Thiago Chaves falando diretamente de Florianópolis Santa Catarina participando aqui conosco trazendo tantas dicas legais exemplos assim inspiradores também muito obrigada obrigado eu gratidão ótima noite tchau tchau ótima noite tchau pra vocês gente pra vocês é só agradecer mais uma vez a presença e lembrar que amanhã a nossa live é para os negócios da beleza como os negócios da beleza podem dar a volta por cima nessa crise conto com a presença de todos lembrando que o nosso time de especialistas está preparado para receber o seu questionamento para poder te ajudar e detalhe consultoria financeira se o seu negócio está passando por momentos delicados na questão financeira a nossa equipe do Sebrae Tutantins está fazendo a análise através de fluxo de caixa e capital de giro para você poder montar um projeto para buscar recursos ok é só ligar então 0800 570 0800 falar com a nossa equipe por telefone ou mandar um whatsapp para 9971 2198 ok amanhã nossa live já estará disponível no IGTV do Sebrae Tutantins também no YouTube e no Facebook muito obrigada pela participação de vocês e até amanhã no mesmo horário 6 da tarde até lá e até amanhã 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 e até amanhã